Ah, Caco, o que aconteceu? Por favor, close, 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 senhor Cerebelo, ó. Close certo! Close certo. Com dousinha sensual e tudo, ó. Hoje é aquele dia que você traz comida pra gente? Cara, quarta-feira, quarta-feira é dia, eu irei comer bem nesse programa, senhoras e senhores. Eu trouxe... Ai, que amor! Três cup noodles! Faz aviãozinho, vou encher. Vixi, a garrafada é grande, Cerebelo. Peraí, Cerebelo. Você gostaria? Opa, vanda aí. Certeza? Ó, ó, ó. Ó. Cuidado... Ó. Temos um câmera alimentado nesse momento. Ai, meu Deus, quase que eu caí. Só tenho que entrar no seu maché, assim. E aí? Bem-vindo. E aí, Rafa? Parabéns. Obrigado. Parabéns. E aí, bem-vindo, cara. Eu acho que... Os migos num rolê vão querer muito essa tua bolsa. Tá bom, vai, Rafa. Não, não, calma. Passa na mão de cada um antes de entregar pra ele, pelo amor de Deus. Pra mim te matar a saudade. Olha. Ah, agora é por você? Hum... Ah. O garçom entregou. O Rafael está recebendo a bênção do vírgula.mix, porque vai levar um kit maravilhindo. Mais um fone do VPM! Tudo bom? Como vão vocês? Eu sou a Marcela Andraus, mas também conhecida como a super estagiária. Marcela Andraus. A super estagiária. Marcela Andraus. Super homem. Clark Kent. Entendeu? Cuidado. Cuidado que o caco encosta mesmo, hein? É, tem que ir pro caco. Tem que fazer a cobrinha. Tem que fazer a cobrinha, assim, ó. Bom, a gente tem uma denúncia também, recebemos esse vídeo de forma anônima. Meu Deus do céu. Olha o que foi encontrado aqui. Ah! O que é isso? Vai me dizer que é batata. Caco, são pintinhos. Ah, são pintinhos. O que quer dizer? Foi encontrado um gato dentro do... Pouca. Vamos chamar ele, então, vai. Eu acho que a Kitty ia fazer as vezes da casa, né? Vamos chamar o Mano Brown. Chegou. Mano Brown, vírgula ponto mix. Pô, Brown. E a galera já vai mandar pergunta pra ele. Cara, isso que a gente falou é muito verdade. Você participou do mix tudo também, da Rádio Mix. Foi tão legal. E isso que eu te falei, a gente tava conversando aqui, tudo é muito verdade. A gente tá tão feliz de receber você aqui hoje. Pra gente, pras nossas carreiras. De verdade, pra gente é... Songeado. É de verdade, mano. É verdade mesmo. E eu acho... E é um momento especial pra você na sua carreira. O Gnipe é um disco... É um descaço, assim. Eu sinto... Primeira vez que eu ouvi ele, eu senti... É uma parada que você queria fazer há muito tempo. Como é que foi esse projeto aí? Então, essas músicas sempre tiveram presentes, né? Pra me compor letras de rap e ouvir essas músicas. Eu nunca ouvi rap pra fazer rap, né? Eu ouvia músicas românticas, músicas mais introspectivas e tal, pra fazer, pra me inspirar, pra fazer as letras. Eu tinha que sentir alguma coisa forte pra fazer alguma coisa forte. Chegando pergunta aqui pro Mano Brown. O Glaucio quer saber qual o feedback que o Brown tem recebido dos fãs dos Racionais nesse novo trabalho. Ótimo. Eles entenderam, entenderam. É... Eu acho que a arte, nesse caso, venceu. Venceu o preconceito, venceu várias barreiras, né? É... Foi acolhido bem pelos fãs dos Racionais. Eu tava pensando, né? Que jornalista que... A gente que cobriu música, assim, o tempo... É... Todos os jornalistas que cobrem música têm o desejo de entrevistar o Mano Brown, né? E isso é um pouco difícil. Então, é muito legal ele tá aqui hoje, porque... Ele não dá entrevista pra qualquer pessoa, né? A última foto aqui, ó. Que é um videozinho. E vai colocar a hashtag virgula ponto mix. Vai falar o que que tá achando da entrevista. O que que achou do disco. Vai comentar, usar a hashtag. E a gente vai escolher alguém depois pra stalkear. Aí a gente pega e stalkear. E essa outra pessoa que vai... A gente vai escolher alguém aqui na sua foto. Vai deixar ela famosona. Vamos falar dele. Mostrar as fotos dele também e tal. Pra trazer a galera aqui pra dentro. É... Que é aquela cantora maravilhosa. Ela que é a capa da Cosmopolitan. Maravilhosa, gatíssima. Ela é demais, Brown. De verdade. Achei interessante. Eu fui na banca de jornal. E me deparei com quatro mulheres negras. Eu demorei 28 anos pra ver uma. Aí, de uma hora pra outra, me deparou com quatro, né? Aí eu comecei a postar. Agora eu vi uma também da Karol Conká. A Karol que tá arrebentando também. Ó, tem uma outra aqui. Um ponto de ônibus, né? Eu lembro que no Facebook, Kit, no dia que o Brown tava lá com a gente, juro, mais de seis mil pessoas simultaneamente. Você lembra que a gente fez até um perguntas e respostas ali com a galera? Foi incrível. Dá só uma olhadinha. E o Facebook, assim, bombando. Seis mil pessoas acompanhando. E, cara, duzentos e sessenta e cinco mil visualizações dessa live, cara. Olha isso. Cara, incrível, né, Brown? Vou soltar daqui, ó. Então solta daí, Joss. Quando você viu, qual foi a sua reação, Brown? De verdade. Engraçado, né, moleque? Eu sou, eu adoro criança, né? Então tô sempre com criança, tô... Criança é incrível, né? Você fala as coisas mais absurdas, você surpreende o tempo todo, né, meu? O que o Josme vai fazer agora naquela foto, naquele vídeo, na verdade? Marcela, você abandonou a gente hoje. Que bom que você voltou. A Marcela é dona do programa. Ela entra e sai a hora que ela quiser. Fica aqui pertinho. Eu só voltei porque postou o vídeo do parquinho que eu gosto. Não é demais? A Marcela falou ontem, anteontem, ela falou, tipo, ah, o pessoal tem que começar a apelar para os outros personagens do programa. Aí se Lene falou, ó, pelo amor de Marco Antônio, Leandro Bastos do céu, Patrícia Calil, Cerebelo, Kit Amar. São todos os funcionários da Micra, estão aqui, pelo amor de Deus, pra ser stalkeada. Se pô, tem a verdade salvado. Falou a verdade salvada, senhora Maricena, lembrou todo mundo. Acho que ela merece, de boa. Ela usou o nome de todo mundo. Queria saber como que ela sabe o nome dessa galera toda.